Freitas, boa tarde, não foi o resultado que a gente esperava, qual foi a sua análise do jogo? Penso que entrámos muito bem, numa tática diferente, mas acho que assimilámos bem as ideias. Fizemos uma boa primeira parte, tivemos as melhores ocasiões da primeira parte, tivemos três ocasiões flagrantes, não me lembro nenhuma do adversário, não as concretizámos, infelizmente, entrámos também bem na segunda parte, mas penso que houve ali uma altura da segunda parte que perdemos um bocado o controle do jogo, permitimos ao adversário sair algumas transições e aí tivemos um bocadinho mais de dificuldade e acho que depois começámos, quando o tempo foi passando, começámos a acusar um bocado a ansiedade e o que não nos permitiu, depois até o final do jogo, ter o discernimento de chegar ao golo. Agora levanta a cabeça, o próximo jogo em casa, queria que você convidasse os adeptos a irem ao estádio domingo que vem. Pronto, é a parecer, como apareceram aqui também no 1º de dezembro, ainda em maior número em nossa casa, precisamos do apoio de todos, é nas dificuldades que se vêem os adeptos e que se vê nas adversidades que se vê o caráter dos jogadores, mas pronto, os adeptos certamente vão nos querer ajudar e convido a todos no próximo fim de semana a estarem presentes no estádio do albergo. Míster, boa tarde. Não era o resultado que a gente esperava, qual a sua análise do jogo? O resultado não é condizente a absolutamente nada com aquilo que se passou no jogo. Nós tivemos o controle do jogo absoluto desde o primeiro minuto até o último, na minha opinião. Há tantas, o adversário até desceu claramente as linhas, porque já estava a perceber que esse domínio de bola, esse domínio de jogo, essa capacidade de chegar com a bola à área deles estava a incomodá-los e por isso desceu há alguns momentos as linhas, mas fez o trabalho deles, que foi não sofrer golos, mas nós temos todo o mérito no jogo que fizemos, na capacidade de construir e na capacidade de chegar à finalização e também na capacidade defensiva com grande agressividade, com grande intensidade, com grande dedicação ao jogo para não sofrer golo e para chegar lá e marcar. Eu acho que aí é que nós não conseguimos efetivamente ser fortes, que foi no momento da finalização, lembro-me na primeira parte duas, três oportunidades, pelo menos duas claríssimas, o guarda-redes defendeu-as, com mérito para eles e na segunda parte uma ou duas bolas que podem sortir golo e que não acontecem. E quando não acontecem, a gente fica sempre com uma frustração enorme. Todos os jogadores ali dentro do balneário estão frustrados porque trabalham, trabalham muito, dedicaram-se muito para ganhar aqui este jogo, para marcar um pouco a diferença também daquilo que foi o jogo, ou a parte final do jogo passado, para mostrar aos adeptos que estão fortes e mais fortes que nunca, mas o que há a fazer é trabalhar e continuar nesta linha para as vitórias aparecerem já na próxima semana. É, o próximo jogo em casa contra o Loures, não é? Você pode fazer uma convocação para os adeptos irem ao estádio? Eu convoco sempre os adeptos que querem apoiar, querem ajudar, que são importantes para a nossa equipa e para todos nós, mas logicamente também percebo que os adeptos, quando não vêm a nossa equipa nos primeiros lugares ou no primeiro lugar, ficam sempre mais aborrecidos e qualquer perda de pontos é sempre alvo de mais frustração e também a frustração dos adeptos, depois acaba por vir, no fundo, com crítica para cima de nós. Mas isso faz parte do futebol e é aqui em qualquer lado também, por isso todos os adeptos são bem-vindos e gostamos que eles estejam em massa e precisamos deles para ganhar ao Loures, porque nós vamos jogar bem e nós vamos fazer isto que fizemos aqui, com mais qualidade ainda, certamente, na finalização, para conseguir ganhar o jogo.